Ainda tem algum perigo, o Lucas Silva chega ali para desafogar, vai terminar o jogo, vai terminar na arena. O torcedor ali apavorado, chorando, é claro, é o drama do torcedor do Grêmio. Apitou, fim de jogo na arena. O Grêmio vence, claro, agora alguns aplausos, vaias e agora é o seguinte, para a salvação o Grêmio só tendo uma virada do Corinthians, o que é improvável. Então o Grêmio vai sendo rebaixado, para ser efetivado com o término do jogo em Caxias do Sul. O Juventude é que vai dando resposta, gritando o nome do Grêmio, mas sabendo de que o rebaixamento é questão de minutos para ser efetivado com o término do jogo em Caxias do Sul. O Juventude é que vai escapando, o Bahia vai cair. Vestearam os atletas, os atléticos saindo, consolando ali o Thiago Santos. A gente vai dividir em seguida a tela, porque tem Juventude ficando. Minutos finais do Jacone, a festa é total da papada. O Juventude vai vencendo o Corinthians, vai fazendo uma zera ali o torcedor do Grêmio. Uma vitória, o Juventude conquistou vitórias importantes na sua casa e vai se mantendo na primeira divisão, caindo o Bahia. Do que você diz, tem vitórias sobre o Grêmio, sobre o Inter, sobre o Flamengo, sobre o Fluminense, sobre o Bragantino e hoje sobre o Corinthians, por exemplo. É, minutos finais do Jacone ali o torcedor. Inconsolável. É isso, o torcedor do Grêmio hoje vai ter que sentir essa dor, essa tristeza. Mas a gente sabe que a vida do futebol é essa. Acabou praticamente também no Jacone mesmo tendo mais um, porque o Bahia vai caindo. Neste momento o Bahia é o adversário do Juventude. Já tem festa na papada, tem sinalizador ali atrás do gol. A vantagem do Juventude de 1x0 para cima do Corinthians. Minutos finais ali, segundos finais. Banco do Juventude já pede o fim do jogo. É o único jogo que não terminou na rodada ainda. Olha a festa do Juventude. Quista do alívio. Enfim, é o drama que a gente acaba contando. A pita, fim de papo no Jacone. Está aí a festa do Juventude. O Juventude consegue escapar na última rodada. Fica na primeira divisão. É festa em Caxias do Sul. Comemora a papada no Jacone. É uma festa que essa noite vai durar em Caxias. Porque o Juventude tinha esse objetivo. Permanecer na primeira divisão ali. Desistir jamais. O Capixaba vai para a tela. Vai comemorar com os Jaconeiros. O Juventude que fez uma campanha de permanência. Conseguiu ficar e o ano que vem, Maurício. Quem sabe aí tem a chance de conseguir criar uma base maior. Enfim, o Juventude permanece na primeira divisão, Maurício. O único gaúcho que vence na última rodada. O segundo gaúcho da Série A do Brasileirão 2022. Vence e fica. Na verdade, o Grêmio com a sua vitória, lembrada pelo Lucianinho, era de nada adiantou. Mas essa vitória do Juventude, ela é emblemática. Porque o Juventude estava ficando, inclusive, com um empate na derrota do Bahia. Mas fez mais do que isso. Pega outro adversário grande e vence. Faz a sua necessidade. De novo, um elogio extraordinário ao trabalho de Jair Ventura. Que chega na saída de Marquinhos Santos e consegue fazer o Juventude chegar a uma posição extraordinária também. Fica para 2022 na Série A. Vamos à classificação final aí do campeonato. Jair Ventura. Jair Ventura.